Nós estamos nesse tempo de adoração, reunião do conselho, vários pastores chegando Glória a Deus, feche teus olhos, abre as suas mãos, pastor Francisco Que é um psicólogo, que atende também o conselho de pastores Você que deseja fazer um acompanhamento, é importante Então pode procurar ele depois, tá bom? Em nome de Jesus, pode Pai, nós te agradecemos o privilégio de podermos te servir Te agradecemos o privilégio de estarmos aqui na tua presença Te agradecemos o privilégio de podermos te ajudar, de cooperar com o Senhor, Pai Na tua obra, nós te agradecemos pelo privilégio De podermos ser chamados, ó Deus, pra cooperar com o Senhor Pro que o Senhor venha realizar toda a tua obra Nós nos colocamos diante do Senhor E te pedimos nessa manhã, Senhor, que o Senhor venha falar conosco Que o Senhor venha nos acalentar E que a tua boa mão seja conosco, Pai Em nome de Jesus Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelos Teus favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou A minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou E isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra A glória A força E o louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Pelo Senhor Marchamos O Seu exército Poderoso é Sua glória Será vista Em toda a terra Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós Perecerá E o nosso general É Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo Nos resistirá O nosso general É Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo Nos resistirá Aleluia Vamos ajoelhar Vamos ajoelhar Vamos Vamos ajoelhar Diante do Senhor Clamar a Deus Pela nossa vida Ore Fale Senhor Estamos terminando O primeiro semestre Clame a Deus Pela nossa Santidade Uns Clamando pela igreja Do outro Oh Espírito Santo Olha o Teu povo De joelho Pai Época de política Senhor Todo ano Há um peso Nas próprias reuniões Do conselho Ó Deus Que muitas pessoas Vêm somente Na época de política Ó Deus E traz Senhor Tristeza Para muitos E fica um peso Ó Deus Sobrecarregado Mas temos que nos envolver Pai Não podemos deixar a política Nas mãos de Satanás Mas muitos vereadores Evangélicos Ó Deus Chegam lá E eles se apagam Ó Deus Não entendem Ó Deus Por mais que a gente lute Para que eles Abram a mente Ó Deus Para que eles Entendam Que não é para aparecer No conselho Só na época de política Ó Deus Isso causa Um peso espiritual Senhor Muitos Ó Deus Nem participam Dos cultos Não são Dizimistas Ofertantes Nas igrejas A que pertencem Ó Deus E por isso Muitos São eleitos Uma vez Somente Não nos deixe esquecer Que somos sal Que se perdermos O sabor Para nada mais Prestaremos A não ser Sermos pisados Pelos homens Por isso que é muito Crente pisado Pelos homens Ó Deus Se a luz Que há em nós Se tornar em trevas Com grandes trevas Serão Ó Deus Ajuda-nos Ó Pai Ajuda Pai Cada vez Eu me animo No Senhor Porque aí Eu não me iludo Ó Pai Eu não me iludo Senhor Meu Deus Guarda a nossa vida Quanto se arranjam Eles querem se arrumar Senhor Querem oferecer cargos Para a família Do pastor Jorge Para poderem me cobrar Ó Deus Ó Deus Guarda a minha vida Guarda a nossa vida Senhor Guarda cada um Que está aqui Senhor Os teus servos Cuja igreja Passa por prova Por divisão Por luta Por aflição Anima-nos Senhor Muitas vezes Estamos prostrados Prostrados Como Josué Estava Uma perda Nos prostra Quando tem um abraço Com a ovelha A igreja Definhando Ó Deus Ó Espírito Santo Levanta a tua igreja Senhor Levanta a tua igreja Senhor Traições Abalos Ó Deus Ministeriais Pecado Ó Deus Adultério Orgulho Prostituição Falta de estudo Da palavra Ó Deus Ó Deus Falta de tempo Contigo Ó Deus Dependendo só de profecias Ó Deus Ó Deus Por isso que muitas vezes Senhor tem que mandar lutas Pra que nós jejuemos Fala-se muito pouco Sobre o Espírito Santo Ó Deus Muito pouco Sobre a volta de Cristo Ó Deus Não deixa a tua igreja Definhar Por isso que eu insisto Com o conselho de pastores Ó Deus Pra que nós venhamos Buscar o óleo Na casa do Senhor Esta é a reunião Mais importante E muito só vem Quando tem aquele Pregador de nome Ó Deus Mas não me importa Deus Quem é o preletor Primeiro vamos buscar O Senhor Ó Pai Ó Deus Ó Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Não deixe nós Senhor Perdermos O foco Da tua palavra Quantos jovens Ali no Mineirão Sedentos Pela palavra Ó Deus Meu Deus Ontem muitos Me disseram Ah eu não posso Ir a reunião Ah eu estou Ocupado Ah eu tenho Que fazer Muitas coisas É como se Essa reunião Fosse de desocupados Ó Deus Teu ser Pastor Gilmar Boca no Senhor Deixou sua igreja Para estar aqui Conosco Mas nós vamos Atravessar com o tronco Senhor Será uma manhã Maravilhosa Uma manhã Graciosa Uma manhã De renovação Uma manhã Profética Ó Deus Será uma manhã De cura E para nós O mais importante É a tua presença Aqui nesse lugar Incomode os teus Filhos que estão Agora Quem sabe Deitados Quem sabe Em casa Quem sabe Dormindo Ó Deus Aviva a tua obra Te louvarei Vamos repetir Pastor Lenoc Essa canção A paz do Senhor Meus irmãos Olha Em primeiro lugar Antes de eu De eu contar Esse sonho Para vocês Eu quero do fundo Do meu coração Agradecer A igreja Batista Getsemane Na pessoa do pastor Jorge Linhares Essa elegância A Dani Linhares E toda a equipe E toda a equipe Que não mediu Esforços Para divulgar O evento Para nos ajudar A fazer Com que muitas Pessoas Estivessem ali Naquele sábado Meus irmãos Alguém que está aqui Foi sábado No ore comigo Glórias a Deus O ano que vem Vai todo mundo Mas olha só Agora já Há 20 anos atrás O ano passado Era 19 Agora 20 anos atrás Eu recém convertido Meio ainda perdido Na vida Andando Por Belo Horizonte A pé Andando por aí Eu ia Para a igreja A pé Voltava a pé Morava no bairro Pois é Morava num bairro Muito humilde Muito simples Numa casinha Muito pequenininha Com a minha família Os meus irmãos E buscando a Deus E eu tive Uma visão Um sonho Mas foi com os olhos abertos Eu não vi algo assim Eu imaginei Eu projetei Eu vi Aquele estádio E pensei assim Um dia Eu quero reunir Pessoas aqui Para orar Quero fazer Um ajuntamento Um festival Que fosse de oração Passou-se o tempo Eu fui ordenado a pastor Há dez anos Atrás Na igreja Batista da Lagoinha E quando foi Depois da pandemia Aquela centelha divina Voltou ao meu coração E Deus colocou Uma data 24 de junho Do ano passado Faltava 70 dias Para o evento Todo mundo achou Que era coisa de louco Porque um evento Desse precisa de um ano Para ser organizado Como foi Esse aqui agora Foi um ano Todos eles Por incrível que pareça Quem aqui Mexe com a agenda De ministro de louvor Sabe como é difícil Conseguir uma data Ainda mais num sábado Em cima da hora Nós conseguimos De 43 pessoas Dos grandes nomes Do evangelho Do Brasil Conseguimos De todo mundo Ninguém Quis cobrar Cachê nosso Ninguém Olha que benção Nós fomos 100 irmãos Para Israel Dia 19 A 29 De agosto Agora O pessoal Não está desistindo E já está sendo Formada outra caravana Para Novembro Então você pode ir ali Fica mais ou menos 25 a 30 mil reais Uma viagem Nós vamos ficar Quatro dias No Egito Vamos Você conhecer lá O Egito É muito legal Porque que Deus Mandou O povo sair do Egito É muito interessante O Egito é assim Só tem um sinal De trânsito No Cairo As pirâmides Foram construídas Por escravos Por homens de Deus Por o povo de Deus Aí você vai lá Vai ver o tamanho Daquelas pedras E os monumentos E se por exemplo Uma janela Está quebrada Por exemplo Isso aqui me incomodou Está vendo? Esse buraco Aqui me incomodou Já mandei buscar Uma faquinha off Eu vou fazer uma cirurgia Aqui agora mesmo Porque aqui acontece Reuniões e tal Aquilo ali me incomodou O pessoal põe Às vezes um balão Depois arranca assim E sai a tinta Lá no Egito Se tiver um buraco Nesse aqui Fica o resto da vida O buraco Não incomoda ninguém Se uma janela Tiver o caibro De cima Caído Ele vai lá E coloca um pedaço De pau E aquilo fica O resto da vida Se um dente Soltar Do egípcio Ele compra o super bonder E põe E não vai ao dentista mais Entendeu? Ele é uma sandália baiana Arrebenta Atira Ele põe um grampo Embaixo Resolveu Ele não tem interesse Em modificar As casas São as mesmas A aparência do povo É a mesma Eles agacham Não usam Não usam cueca Tá Quer fazer um cocô Agacham Assim Faz o cocô Levanta Não tem papel higiênico O vaso sanitário Não tem Nem sabe o que é A maioria não sabe o que é Escova de dente Os meninos Tem tártaro Por isso que eu Gosto de levar Eu já fui Umas dez vezes no Egito Por isso que é importante Quando Deus fala Sai do Egito Por causa da mentalidade E na terra prometida Só entraram duas pessoas Que saíram do Egito Só Josué e Calé Mais ninguém Nem Moisés Entrou na terra prometida Mentalidade Então o conselho de pastores É pra mudar a mentalidade Pra você ver Que por exemplo Você tá usando um terno agora Que tá aqui embaixo Não usa mais Usa um terno mais Tal Tá usando um sapatênis Usa um sapatênis Um sapatinho engraxado Bonito Igual vocês estão Né Então É isso que eu conselho de pastores É tentar te ajudar Numa mudança De mentalidade Você ser uma pessoa Que leva alguma coisa Pra sua igreja Que vai ajudar A sua igreja A melhorar Que vai ajudar O ministério A melhorar Então Por isso que nós Estamos aqui hoje Nessa manhã E nós vamos ouvir O pastor Gilmar Aqui agora Trazendo a palavra De Deus Ele é pastor Ele vai mesclar Um pouco do testemunho dele Querido A palavra diz No livro de Juízes Capítulo 13 Ao capítulo 16 Vai falar De De Sanção E após a morte De Josué Não tinha Israel Um governo Central forte Era uma confederação De tribos Independentes Sem direção Sem qualquer força Unificadora Exceto Deus Foram 300 anos De anarquia moral Religiosa E social Nesse tempo Deus levantou Seis juízes Para julgar E libertar O seu povo Sanção Deveria julgar Israel 40 anos Mas julgou Apenas 20 A vida De sanção Ilustra Que nem sempre É Um bom começo É a garantia De um bom fim Por esse motivo Salomão escreveu Melhor é o fim Das coisas Do que o seu Princípio Sanção Teve um começo Brilhante Até porque O seu nome Significa Ensolarado Mas infelizmente Ele terminou Mal Sanção Tinha tudo Para dar certo O seu nascimento Foi procedido Pela visita Do anjo Do senhor Seu nascimento Foi o resultado De um milagre Pois sua mãe Era estéreo Já no ventre Foi consagrado Ao senhor Ele seria um nazireu Seus pais Eram pessoas Piedosas Tementes E que levavam Deus A sério Sanção Cresceu Em um lar Onde Deus Era adorado Antes de nascer Deus revelou Aos pais De sanção Qual seria A missão E o propósito Em sua vida Libertar Israel Das mãos Dos filisteus Ele cresceu Sabendo Qual era O propósito Do eterno Para a sua Vida Davi tinha um mentor Chamado Natan Era o profeta Que confrontava Fala para o teu irmão Você sabe lidar Com aquele Com aquele Que confronta Você Às vezes Querido Nós não sabemos Lidar com essa questão Aquele que te confronta Aquele que te critica Nós temos que saber lidar com isso Glória a Deus Quando um líder Decida andar sozinho Alguma coisa vai Mal Não vai bem Na sua alma Sansão Não tinha um amigo Sansão Não tinha um mentor Que aconselhava O sucesso Que sempre levanta Uma parede De isolamento A ingratidão Fala comigo assim Homens de Deus Que escolhem Que escolhem Caminhar sozinhos Se tornam presas Fáceis do diabo E sabe o que minha mulher fazia? A minha mulher Orava Ela não olhava Para o meu defeito Ela olhava Para Deus Que Deus Era poderoso Para me converter E eu entrava em casa Meio mamado Pastor Jorge Meio mamadão Duas horas da manhã E ela de joelho E eu falava para ela assim O que você está fazendo aí? Eu estou orando Mas para que você está orando? Eu estou orando Para você se converter Eu falei assim Eu nunca vou ser crente Eu não gosto de crente E muito menos trazer uma bíblia De baixo do braço E ela virou e falou assim É isso que nós vamos ver E hoje eu estou aqui Hoje eu estou aqui Querido Fala comigo assim Cuidado Olhando para o seu irmão assim Com o seu tempo livre Quando o homem não sabe usar Seu tempo livre Sua mente se torna Uma oficina do diabo Você tem o cuidado De ligar Para o pastor Daquele que vai pregar Na sua igreja Para saber A vida dele Está em comunhão Com a igreja Quantas pessoas Que às vezes Querido Estão no adultério Estão em cima Do altar Você está no altar Para ele pregar No santo do santo Entendeu Pastor Jorge Eu correndo da palavra Deus queria que eu trouxesse Essa palavra Então uma coisa que eu te digo Louve a Deus Na situação que você se encontra Não importa a sua situação Louve a Deus Você não sabe querido Por que sobreveio isso Você não sabe Você não sabe Em que área Que Deus quer tratar com você E eu comecei a louvar Aqueles corinhos Que eu só conheço Os corinhos Viu pastor Só os corinhos Porque as outras músicas modernas Eu não consigo guardar a letra Mas os corinhos antigos Eu consigo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Você tem que dar lugar Porque não é você É o Espírito de Deus que fala É o Espírito de Deus que fala querido Não é você Deus toma você Quando você está ligado nele Não substitua Deus por nada Nem por filho Nem por mulher Nem por marido Nem por nada Nem por gato Nem por cachorro Que a glória Da última casa É maior do que a primeira Diz o Senhor dos Exércitos Abre as suas mãos Obrigado Senhor Por esta manhã tão poderosa Obrigado por esta palavra Obrigado por tudo que o Senhor realizou aqui Nós queremos agradecer Senhor Pela vida do pastor Jorge Por esta direção Por este comando Obrigado Deus Nos abençoe Abençoe cada pastor Cada igreja Deus só Leve os teus filhos em paz Guardados Protegidos Pelo teu poder E que o amor de Deus Pai A graça salvadora de Jesus A comunhão E as doces consolações Do Espírito Santo Seja com a tua vida Agora e para sempre Amém Dia 30 de julho É a nossa próxima reunião Aqui nesse mesmo local É a nossa próxima reunião Obrigado por assistir